Caraca, velho. Bizarro. O que é isso? O morto andarilho. Relata-se do que parece ser um cadáver estranho vagando por aí. Provavelmente resultado de algum experimento imoral. Alguém pode acabar com o seu sofrimento e dar fim à sua existência patética? No laboratório de incubação. Ameaça forte. Ué. Lá embaixo, a gente já foi lá, né, galera? A gente teria que voltar pra chegar lá. O que eu vou dizer pra vocês? Voltar? Eu quero voltar, mano. Ah, esse portão aqui. Voltar? Eu quero voltar. A gente deve voltar? Eu acho que essa que é a grande questão aqui, mano. Essa que seria a grande questão. E a gente consegue chegar lá rapidinho, né? Tá aqui, vem aqui, desce essa escada. Já vem pra cá e chega lá no laboratório. A gente tem munição pra fazer isso também? Eis a questão, velho. Muito complicado aqui, viu? Tem que fazer munição de fuzil. Bora lá, gente. Bora lá. Não tem medo de nada, não. Tá nada. Tá nada, velho. Eu até não sei nem se... Bom. Não sei se dá pra ir um pouco mais pra frente e depois voltar, porque se desse, seria o ideal pra gente, né? Voltamos, meu querido. Voltamos. Vou vender aqui o nosso riflezão. Obrigado. Nada que presta aqui. Conserta a faquinha. Conserta o coletão. Modeste. Estamos começando a entender. Não vai acabar morrendo, hein? Eu acho que só assim, né, gente? Só assim mesmo, mano. Bora lá, gente. Bora lá. Tentar derrotar esse monstro aí. É aqui que eu tenho que vir? Não, não é aqui, não. Por baixo mesmo. Por aqui. Isso. Vou equipar a mira, inclusive. Eu acho que dá, galera. Deve ser um regenerador. Eu tenho quase certeza. Falaram ali em corpo estranho, não sei o que. Olha lá ele, ó. Ele tem muito espaço, né? Quem sabe eu deveria ter deixado a Ashley em outro lugar, né? Quem sabe eu deveria ter deixado a Ashley em outro lugar. Eu tenho muito tempo, velho. Eu tenho muito tempo. 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 Ah? Já era. Vamos se matar, galera. O que é melhor? Dá uma facada na Ashley. Ah, dá tiro nela. Nossa senhora! Aí ó, fracassei porque eu matei a Ashley, não porque eu morri. Eu não posso errar tiro ali com a Sniper, velho. Sem errar tiro com a Sniper dá de boa. Aí a gente consegue matar. Mas o bichão é isso mesmo, velho. Tentar acertar da cabeça primeiro, que é o mais difícil, né? Vamos com calma. Sem ter pressa, sem ter pressa. Tentei mais dois. Por enquanto a gente não errou nada. Agora erramos um. Droga, bem na hora que eu atirava aí. Beleza. Muito calma. Ah, errei dois, velho. Nossa, mano. Errei dois. Vacilo ainda. Eita! Beleza. Beleza. Caraca, ele é muito rápido, velho. Jesus amado, ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido, velho. Acho curto. Não. Eu tô bem. Olê! Matamos! Matamos, galera. É uma alexandrita ainda. Gastei duas balas extras ali no final porque eu achei que não tinha acertado o último ponto e eu tinha. Vocês viram, né? Tenso, tenso, tenso. Mas tá resolvida a treta. Resolvida a treta. Cadê meu brother aqui, velho? Pronto, meu amigo. Vitória. Olha só, parceiro. Tem uma ótima seleção a venda aqui. Fechou, fechou. É, gente. O que que eu vou dizer pra vocês? Daqui a pouco o ideal seria eu comprar alguma outra arma aqui, mano. Ele deu os tesouros comprar uma arminha. A gente pode comprar um ticket também agora, né? Com os espinélios. Tem coisa boa de sempre. O que é isso? É isso. Falar pra vocês que eu preferia ter ganho algum outro tipo de item ali, mano. Que a gente tá muito necessitado de munição aqui. Muito mesmo. O intenso é brabo, né? E... Aí a gente para e volta no passado, nos momentos que a gente gastou muita munição que não deveria. Com os próprios regeneradores que a gente não precisava ter matado. A gente gastou um monte de munição de fuzil com eles. Tudo isso faz diferença, cara. Tudo isso. A gente tava pelado, velho. Preocupante aqui a situação. E vamos de bondinho. Já que não teve o bondinho lá na vila, tem um bondinho aqui na ilha. Começa. Olha aí. Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Como você é sem graça? A Ashley tá dando em cima do Leon, cara. Que isso? Preciso de itens. Preciso de itens. Por favor. Nem tem pra... Aqui, rapaziada. Tá. Tá, aceitável. Pólvora e recurso G. Aceitável, aceitável. Dá pra estourar isso aqui, não. Mais pólvora. É isso, gente. Transportando o âmbar. Devo enfatizar o uso de extrema cautela ao manusear os depósitos de âmbar que estavam embaixo do castelo. Trabalhe com o máximo de respeito e obediência. É imprescindível não perturbar o sono do corpo sagrado. A porra, velho. Deve ser disso que o Luis estava falando. É. Uma pedra do... Dos insetos lá, né, mano? Os movistadores, eu acho. Pedra amarela. Tem uma munição de sub aqui, pelo menos. E, no final das contas, a TNP é bem melhor que essa aqui, né, cara? Eu achei que com essa mirinha aqui ia ficar boa, mas não... Não brilhou, não, velho. Só que agora também já vendeu tudo. Não tem muito o que fazer, não. Inério de cristal. Mais um arquivo, ó. Progresso do Projeto Fertilidade. Estimado Lord Sadler. Tenho o prazer de informar notícias maravilhosas. A produção de espécie superior de Las Plagas está oficialmente em andamento. Se tudo sair conforme planejado, tenha certeza de que vamos alcançar nosso objetivo final. A plaga realmente é um organismo magnífico. Ela é capaz de viver em qualquer vertebrado, seja humano, cachorro ou até mesmo corvos. Não há outro parasita igual no planeta. A espécie superior é especialmente impressionante, já que consegue se assimilar com um hospedeiro sem causar nenhum dano ao cérebro. Ninguém consegue resistir à força do domínio do Lord Sadler. Pelo contrário. Quem existiria após conhecer a felicidade absoluta que acompanha a ausência do livre-arbítrio? Só a prova viva disso. Como eu era ignorante, em alguns dias eu terei terminado a administração da plaga a todos os pesquisadores de alto nível. E então eles também saberão. Quando o plano de Lord Sadler estiver concluído, todo mundo saberá. Todo o mundo saberá, né? Anabel Garcia Escudeiro, chefe de pesquisa. Eita, rapaziada. Eu precisava de mais munição aqui, mas pelo visto não tem não, né? As plagas estão tudo dentro do minério, velho. Ah, caraca, velho. E logo uma profunda bênção a todos. As plagas. Bem-vindos, meus filhos. Que isso, velho. O porta-voz do nosso senhor. Vai pregar pra quem liga. Quando ele meteu, ele vai... A bala no olho do cara, velho. Eita, salva-nos! Não! Caraca, velho. Que tenso. Para! Não! Doce menina, não resista. Não! Nossa, tá sem munição mesmo! Perdoa esses pecadores perversos. Meu fiel discípulo ministrará sua... Penitência. Criança. Não precisa ter medo. Entregue o seu corpo e se liberte de todo o medo. E levou a Ashley embora de novo, velho. Ele fala de fiel discípulo, mas e que é o Krauser agora pra gente enfrentar? A gente não tem munição. Nem vem. Ah, caraca, velho. Mano, tá dando tudo errado, velho. Tá dando tudo errado, gente. Nada tá dando certo aqui. Tem um inimigo lá. A gente ir por cima e por baixo. Vamos tentar matar ali na facosa aqui, galera, que é o que tá nos restando, velho. Aliás, eu posso fazer aqui, né? Fabricar uns virotes aqui, mano. O que é esse cara agachadinho aqui, velho? Dá um tapão no bumbum aqui, ó. Eu tô ouvindo aqui, ó, o bonequinho. Desenvolvimento de defesa. Como solicitado, o redesenvolvimento da ilha já está em andamento. Armas e outros equipamentos de defesa foram posicionados para proteção contra qualquer intruso forasteiro. Quando terminarmos, a ilha será uma fortaleza gigante. Essas defesas não aguentarão a longo prazo, mas devem durar até o fim do nosso plano. E quando concluído, estaremos muito mais perto do nosso objetivo final de dominação mundial. Ninguém conseguirá resistir ao nosso poder, Jack Krauser. Bom, mas eu achei que... Enfim, cara... Tô pegando bastante recurso aqui, hein? Por um lado isso é bom? Por um lado isso é bom. Por um lado isso é ruim. Porque se tem muito recurso é que a gente vai enfrentar o homem, né, véi? Só que esse... Nossa, esse episódio vai ficar longo pra caceta. Será que eu consigo chegar no chãozinho atrás daquele cara lá? Ou será que eu taco uma granada no pé deles? Vou tacar ali uma granada, véi. Dane-se. Isso. É isso, gente. É isso. Temos por aqui... Uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Mais munição. Eu não quero mais pesceta, véi. Eu preciso de... Isso. Eu preciso de item. Munição. Coisa boa. Pólvora, pelo menos. E deem o que importa, véi. Pelo amor de Deus. Tá, aqui foi de onde a gente veio, correto? Correto. Aí estamos aqui. Peceta não, véi. Pelo amor, cara. Eu pego o peceta, peceta, peceta. Uma foto aqui. A gente tá na casa do homem, né? Arquivo do caso. Daí tá parado ali. Operação Javier. Poucas pessoas já ouviram esse nome, mesmo nos postos mais altos do governo americano. E compreensivelmente, a operação nunca foi revelada ao público. Foi feita em segredo e depois acabou sendo abandonada. O motivo era desumana demais. Tudo começou em 2002. Quando uma pequena unidade das forças especiais dos Estados Unidos foi enviada para se infiltrar em uma área da América do Sul, sua missão era acabar com os cartéis de drogas. A operação toda levou alguns anos para ser preparada e apenas soldados de elite foram escolhidos para participar. Não sei se a missão fracassou ou teve êxito, mas sei do destino dos soldados de elite depois que tudo acabou. Aparentemente, a unidade inteira foi exterminada, exceto o oficial do comandante, o Major, Major Krauser, né, no caso. E não pelos cartéis, mas pelos Estados Unidos. Não deveria ser difícil extrair uma única unidade isolada. Bastaria um único helicóptero. Mas, por algum motivo, o exército não agiu. Há boatos de que a decisão foi resultado de uma disputa de poder entre as altas patentes. Outros dizem que foi instrução direta do próprio presidente na época. Mas, já que tudo foi acobertado, nunca saberemos a verdade. Só tenho certeza de uma coisa. O governo dos Estados Unidos deixou aquelas pessoas morrerem. Jovens corajosos que dedicaram suas vidas a proteger seu país. Quero expor esse crime, mas não por ser minha responsabilidade como repórter, mas por ser meu dever como americano. Primeira observação. Esse documento trata da Operação Javier e foi escrito por uma jornalista americana chamada... E aí a gente não tem o nome ali porque está tapado. Será que é a Aida Wong, mano? E a segunda observação. Esse artigo nunca será publicado. A situação com Krauser já foi resolvida. Tô esperando. Foto do Leon, velho. Que isso, mano? Psicopats, o Krauser, mano. Psicopats. Mais um arquivo aqui, ó. Rápido de Ashley Graham. Fase 1. Saia do campus com o alvo. Acompanhe o alvo como de costume até iniciar a fase 2. Deve haver mais 3 pessoas dentro do veículo, incluindo o Baker. Baker? A unidade de Able seguirá atrás de você em um veículo separado. Continue dirigindo em sua rota habitual. Segunda fase. Pare o veículo, alegando ter problemas com o motor. Transfira o alvo para o veículo de Able. Terceira fase. A unidade de Able mudará o trajeto. Domine e imobilize o alvo. Coloque o alvo em um container grande. Quarta fase. A unidade do Baker criará uma distração. A unidade do Henry infiltrará o banco de dados de investigação e desativará a sua rede. Quinta fase. Reúna o ciro ponto K9 e transfira uma carga para o navio. Álvora. Parabéns por chegar até aqui, recruta. Preparei um campo de batalha adiante só para nós, soldados. Carregado pelo sangue de gerações. Por centenas de anos. Esse episódio está muito difícil, cara. É o lugar perfeito para dar um fim ao que aconteceu dois anos atrás. Pareça viva. Pareça vivo. Look alive. Taquinha curta. Cara, eu estou ouvindo corvos. Será que eu consigo matar eles? Eles estão aqui pelo chão. Matar, matei, né? Mas aí ele bugou para cima e já era. Bom, conseguimos alguns recursos aqui pelo menos, pessoal. Bora fabricar aqui. Aqui, ó. A gente está aqui com 21 pólvoras. Eu posso fazer, galera. Mina aderente. Inclusive, conseguimos bônus com isso. Muito bom, muito bom. Verdade. Temos 13 pólvoras ainda. Posso fabricar mais munição de pistola. Munição de sub eu não vou fazer, cara. Munição de fuzil. Virotes. O ideal seria a de sub aqui, né, mano? Mas eu não vou conseguir utilizar ela direito, mano. A mira é muito... É muito ampla a mira, cara. Muito ampla a mira. Eu vou mostrar o atalho aqui, então. Aqui. Instala aqui a mina. Cara, acho que na hora a gente vê o que a gente faz, tá? Na hora a gente vê o que a gente faz. Vamos ver até o que o rapaz tem para vender aqui. Esses dois. O que eu consigo fazer aqui, galera? Reparar a faquinha, reparar o colete. Colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. Consigo melhorar aqui. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Melhorar a pistola, velho. Esse trabalho é questão de destreza. Estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. Muito bem. Como posso ajudar? Eu compro um kit. Não sei, gente. Eu vou aumentar a velocidade de recarga aqui. 13 mil eu preciso. Bora vender umas safiras aqui. Um belo negócio. Impressionado, é? Nossa. Volte sempre. Salvo o game. Bora então, né? Caraca. Tinha numa parte diferente do game original, né? Torcer para ter bastante munição aqui. Essa parte que está igual. Literalmente, é assim mesmo. Mas não é no momento da ilha ainda. A batalha contra o Krauser é até onde eu me lembro. Eu estava te esperando. Novato. Conrad. Ah, preocupado com a garota, não é? Hum, típico de você. Nunca teve bom senso mesmo. Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo, é mais ingênuo do que eu pensava. Você não pode salvá-la, nem ela, nem ninguém. Desiste, Krauser. Ser um lacaio desses maníacos não vai reviver a sua tropa. E pra quê? Pra ser vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe, naquela selva eu tive uma epifania. O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder. Os iluminados me deram isso. Você sempre foi um babaca. Mas pelo menos tinha um código. Você está doido, mano. Tinha honra. Olha só você agora. Chega de nostalgia. Saia daí e atire, soldado. Rapaz. Melhor fugir, se cruza. Como se eu tivesse escolha. Mesmo demais. Nossa senhora. Qual o problema? Tem que meter bala nele mesmo? Você é lento. E tão, tão fraco. Meu Deus! O que foi isso? Não me lembro de ter te ensinado a se mover assim. Você me ensinou a não conseguir o ritmo? Caraca! Consegui ir primeiro! É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. Ué. Essa porta aqui. A gente tem que abrir ela? Ah, dá pra descer aqui. Tô reconhecendo o ambiente primeiro, velho. Beleza. Mas, caralho, lá tem uma mina lá embaixo, velho. A gente passar, a gente é explodido, né? Caraca. Se lembra da luta na selva? Quase não saímos vivos. Siga a sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Ele transformou o lugar numa armadilha. Não dá pra enfrentar ele assim. Meu Deus! O pior é que o cara transformou numa armadilha mesmo, né? Não é nem brincadeira, velho. Não é nem brincadeira, velho. Caralho! Meu Deus, mano. Tinha uma armadilha de urso aqui que eu não tinha visto. Pô, como é que eu vou... Será que eu não tomo muito dano aqui? Não. Caraca, velho! O cara é um maníaco, mano. Ah, não. Nossa, eu tenho que tomar muito cuidado aqui, velho. Dá uma armadilha atrás da outra, gente. Ali. Beleza. Aí eu consigo vir aqui. Podia sair aqui também. Eu conheço bem essas práticas sorrateiras. Lembra? Como eu esqueceria? Merda. Tá muito de boa, tá muito de boa, tá muito de boa. Nossa, eu tomei muito dano. Meu colete já tá todo estourado, velho. Desgraçado, velho. Você teve sorte. Mano, esse cara é um desgraçado, velho. Ele ataca e sai correndo. Nossa, tá bem bacana essa parte aqui, viu? Bem bacana mesmo. Tá, ali é a parte inicial lá que a gente tava, né? Eu ainda tô... Tô indo por tudo pra ver se eu acho... Munição, alguma coisa pra gente ficar bem na fita aqui. Cara, vou colocar aqui a mira de alta potência. Nossa, perdi o nosso colete. Mas os dois tirinhos funcionam, pelo visto. Eu acho que funcionou, né? Os tiros de snipes. Passou com distinção. Meu Deus. Tô com sua medalha. Meu Deus, mano. O cara tá com duas granadas, assim, à toa. Do nada. Toma aí umas granadas no pé. Desgraçado, velho. Acabou, soldado. Tá perdendo a calma. Cometendo erro. Não vou cair no seu joguinho. Certeza que não quer descansar? Seu braço deve estar te matando. Abrir uma nova ferida é a melhor maneira de esquecer o contigo. Meu Deus, morri. Morri. Quase. Ai, caraca. O que dá pra gente fazer aqui? Munição de espingarda? Deus abençoe, velho. Fabrica aqui mais uma erva. Ai, caraca. Vamos ver você desviar disso. Mais um golpe e você já era. Desviar! Você perdeu a manha! Me curar? Não pode me vencer! Vai fazer isso mesmo? Não é tarde demais. Nós somos dois lados da mesma moeda. Ou seja, nunca veremos as coisas do mesmo jeito. Ai, caraca. Você entrou até aqui, mas não aprendeu nada! Não desisto admitir. Estou decepcionado. Vindo de você, considero elogio. Ai, galera. Vamos lá. Acabamos aqui, Krauser. Acho que agora vem a parte monstruosa dele, né? Você morre demais. Quer fazer o que é preciso. Essa é a diferença entre você e eu, novato. Você está maluco, velho. Hora de terminar o seu treino. Como é que a gente vai brigar assim, velho? Não, está de sacanagem, mano. Como que a gente vai brigar assim, galera? Tem munição. Estamos no perrengue aqui, viu? Tem uma pólvora. Cara, eu vou tirar a mira dessa... Assim mesmo. Vai usar. Não. Não. Você não vai escapar! Não! Caraca, velho! Olha o ataque que eu tomei, velho! Tem uma erva amarela ali para trás. Me ferrou bonito aqui, viu? Eu to louco para te ver definhado! Vaza daqui, mano. Não acredito que tinha uma erva vermelha aqui. Putz, grila, velho! Acabei de usar três ervas verdes, mano. Era só... Que raiva disso, mano! Merda! O treino não acabou. A última aula começa agora. Vamos lá, então. Não. Hora de o pupilo dar a aula. Ah, meu Deus do céu. Quanta confiança! Ei, novato! Não me surpreende você ter chegado atrás. Nada mal. Mas eu não esperava menos que isso. Eita porra, velho! Esse é o melhor que ninguém! Pena que você não enxergue a verdade! Não! 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 Errou! Errou! Errou bonito aqui, gente! Por quanto tempo você pretende lutar? Desde o seu corpo primitivo! Até o fim da missão! Em outros tempos, você diria o mesmo! Você precisa parar de viver do passado! Ah! Deu bom! Meu Deus! Assim é uma erva verde! Vamos! Vamos para a treta! Vamos para a treta, Krauser! O Krauser que eu conheci está morto! Loto? Não! Eu renasci! Ok! E virei algo melhor! De tudo que ele já falou! Força é tudo! O Krauser não consegue proteger nada! Desse jeito, não vai sobrar nada para proteger! Um dia você soube disso! Vamos de novo, vamos de novo! Sobe aí, sobe aí! Eu não sabia de nada! Agora eu sei! Você não pode negar esse poder! Imagine a força que você teria! E vira uma... Você já foi um cara legal, Krauser! Mas agora tu apanhou! Apanhou feio, hein! Uh! Tem que finalizar, mano! Pelo amor de Deus! Não vai deixar o cara aí vivo, não! Ó! Ó! O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? A Magnum... Vocês viram o que salvou a Magnum ali, pô? Dei muito... Quatro tiro, cinco tiro, matei! Claro! Descarreguei a... 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 Eu ia te treinei bem. Você tá maluco, ó. Ganhamos a faca de luta. Dá pra gente... Dá pra gente utilizar essa faca, mano. Nice demais, hein? Poder 1, durabilidade 1.4, velocidade ataque 1. Qual que é a nossa aqui? Nossa velocidade de ataque é maior, mano. Mas também a durabilidade... A gente que upou, né? A faca até esse ponto. Caraca, legal demais, mano. Fazer aqui um mixão. Preciso ver se não tem nenhum item pra gente aqui, ó. Ali, ó, gente. Beleza. Acabei nem usando as minas explosivas, né? Fiquei com medo de errar, porque ele é muito rápido. Fiquei com medo. Uma faquinha por aqui. Aí, fechou. Para finalizar esse capítulo aqui. Cara, eu vou dividir esse episódio em dois, cara. Ficou muito longo. Imagina, deu duas horas e cinco de vídeo aqui, velho. Como não? Fechou. Fim do capítulo 14, né? Falta 15 e falta 16. São 16 capítulos ao total, até onde eu sei. É isso, então, galera. Se vocês curtiram esse episódio, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda. É muito importante pra apoiar todo o conteúdo. Agradeço demais quem assistiu aí até aqui. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.